Realmente é um dia muito importante. A gestão, doutor Pessoa, está de parabéns, tendo em vista os avanços que a gestão tem feito com relação a pessoas com deficiência. Hoje a gente tem muito o que comemorar. Temos aqui na Sem Casa, com o Abraço e Nós, que é um projeto belíssimo de votar na pessoa com deficiência. Temos algumas casas para acolher e atender pessoas com deficiência. Temos o Centro de Referência, temos o Centro de Microcefalia, temos a residência inclusiva. Todas essas unidades são unidades voltadas exclusivamente à pessoa com deficiência. Foram alguns outros projetos que nós damos em mente para ainda esse ano tentar executar. Por exemplo, o Centro do Dia Norte. A gente vai esse ano, se Deus quiser, tentar executar também essa meta, que é a meta de achar uma doutor Pessoa. O Nádia é parceiro. O Nádia também soma muito com a gente. A gente está trazendo políticas públicas, fiscalizando, orientando e participando ativamente conosco, junto com a gestão, para atender mais e mais as pessoas com deficiência.